Com pouco mais de 5 mil habitantes, Bom Princípio, que fica a 40 quilômetros de Parnaíba, litoral do Piauí, é um município tranquilo, com ar bucólico e cheio de curiosidades. O tesouro arqueológico da região são os sítios que guardam pinturas e gravuras rupestres. Dez sítios já foram catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Esses sítios estão localizados em uma propriedade particular de empresários franceses que estão investindo na região. Eu estou a mais de 7 metros de altura, numa rocha onde tem várias pinturas rupestres. Este é o Guareta 2, um dos sítios catalogados pelo IFAM e ainda pouco explorado pelos arqueólogos. É uma área pouco visitada, mas já foi descoberta há muito tempo. Isso aconteceu no ano de 1928 pelo austríaco Ludovico Schaichnagen. Ele dizia que aqui é o tempo sagrado dos fenícios, pois os fenícios adoravam o deus sol há milhares de anos. Esse deus sol é chamado de Baal. Ele fez uma ligação da fenícia com o Brasil, especificamente aqui pelo litoral piauiense. Essa pintura identifica um barco à vela, que segundo interpretação popular, comprova a presença de embarcações fenícias, na época, no lugar. Essa aqui seria a pedra de sacrifício de animais. A pedra de imolação, onde eles faziam sacrifício, onde eles ofereciam aos deuses os seus atos religiosos. O Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, é considerado o berço do homem pré-histórico. Mas os vestígios, em bom princípio, mostram que ele esteve por aqui. O Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí.